Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês o terceiro episódio de nossa série de Minecraft atividade Lembrando que se você não assistiu os dois primeiros episódios, vai assistir, sério gente Essa série tá muito da hora, é uma série de modiple com vários e vários participantes O canal do canal tá tudo na descrição E lembrando pessoal, se você for novo aqui no canal, se inscreve aí Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, fechou? Que é muito importante, é sério, é importante Então, vamos fazer o seguinte Ó, vou dar o tempo pra vocês escreverem, dar like no vídeo Comentar o que vocês quiserem agora, fechou? Enquanto isso, eu vou fazer uma dancinha aqui, ó Eu acho que vocês já fizeram isso, é tão rápido que vocês conseguem, né gente? Outra coisa também galera, que eu faço live todos os dias na Steam Crush O link tá na descrição, lá mano, eu vou fazer lives da série também Tem muita coisa da hora lá, então vai lá, aproveita e cria sua conta lá e me segue Se você não me segue ainda E outra coisa galera, minhas redes sociais tá na descrição Passa lá e me segue, inclusive no Instagram, tá? Me segue lá no Instagram, é sério Eu tô fazendo altos stories lá, fechou? Então gente, queria também desejar pra você Feliz Natal É Natal hoje? Não, não é não, eu tô ficando louco Já foi ontem, é Mas quem não viu vídeo de ontem, né? Já serve pra você Mas galera, tamo aqui no nosso servidor Eu tô só no canal do vídeo porque eu tô adiantando vários e vários vídeos Porque como eu falei pra vocês, eu vou dar uma viajada Então mano, vai lá ver no Instagram pra onde eu fui, fechou? Meu Instagram tá aí na descrição Arroba canal do Jotinha Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E comenta lá, fechou? E vai lá ver, comenta não, né? E galera, o que que eu vou fazer nesse episódio, pessoal? Eu tava vendo aqui o modpack E eu vi que tem aqui pra gente poder fazer Pra gente conseguir craftar avião, galera Sim, mano, tem muito avião aqui E eu pensei Eu preciso de alguma coisa pra me locomover mais rápido no mapa E que tal fazer um avião, né? Então, ó Tem uns aviãozinhos aqui simples Que dá pra gente fazer Tem uns mais OPs e tal Olha isso, mano Tem muito avião da hora Caraca, mano Tem barco pra gente fazer Mano do céu Tá Deixa eu ver Olha, tem o que a gente faz com papel e bloco de ar Mas esse é mais OP E eu tava vendo aqui pra gente poder fazer Eu vi esse aqui, ó Achei da hora que é muito fácil Tem isso também Que é doido É ejetor, né? É dispensa Não tem... Ah, é Dispensa não tem um arco Não tem essas paradas Eita, pio Ué Eu peguei sem querer, foi? Ah, não Peguei não Era só bug mesmo Tá Cadê? Eu quero fazer esse aqui, galera Que tipo assim Dá pra me colocar Ele fazer Ele pra meio que voar E ser aquele meio que De implantação e tal Só que não ajuda pra eu Alguma coisa, né? Então, ó É com uma fornalha Uma Enxadazinha É Uma Seed Bloco de iron Que é com Nove Irons Aí você tem alguns Irons aí também, né? Então, o que eu vou fazer? Vou minerar Também, tá? Vou fazer aqui uma minera Um local pra gente fazer o que? Uma local, não Uma picareta pra gente minerar, né? Vou fazer várias picaretas aqui Ah, beleza Deixa eu vir pra cá Colocar isso aqui Pra gente começar já a fazer aqui Vou fazer duas picaretas pra mim Porque, mano Duas picaretas de pedra Porque eu tô sem iron Eu tô sem nada E eu vou minerar aqui, galera Vou ver se eu encontro iron Porque a gente precisa de quê? Nove irons, né? Eu tenho quantos irons? Nenhum Tá, é Nenhum Mas aqui, ó Já tem um iron Opa Um Dois Boa Eu preciso de doze Doze É nove É onze Onze irons eu preciso Dois Quatro Boa Caraca, mano Cinco Seis Sete Beleza Eu já vou fazer o quê? Já vou pra adiantar Já vou voltar aqui pra cima Já aproveitar que a gente já pegou isso aqui Já vou deixar eles derretendo aqui Porque já, mano Já vai agilizando O nosso procedimento aqui Do nosso avião, mano Caraca, vai ser da hora, galera Eu vou fazer um aviãozinho aqui No Minecraft Imagina, mano Só a gente vai ter um avião E eu posso fazer vários e vários aviões aqui Fazer um aeroportozão Muito da hora aqui na série Mano, sério Essa série Tá muito OP Tá muito da hora Então, mano Espero que vocês curtam E continue deixando muito like Aí pra sair Olha, eu tô até assim Ele já, mano O que eu parei pra pensar Agora que eu vi aqui Só falta osso, mano Se eu pagar osso Eu tenho que matar esqueleto Lá em cima Porque com osso Eu consigo fazer bone meal Lá, né Que a gente vai precisar também E de resto, mano É fornalha Que a gente faz com Com pedra Né Que é mais tranquilo Que é óbvio A gente tem tanta pedra Aqui no nosso inventário Que, meu Deus do céu Se não der pra fazer Fornalha Fih, o que eu vou fazer da vida Olha, tem um minuto Tem bronze aqui Só que não dá pra me pegar O picareta de pedra Beleza Eu quero iron, mano Bronze não Eu quero iron Ferro Ferro, mano Muito ferro Porque ferro a gente precisa Bastante É Quanto que eu preciso aqui Cadê aqui O aviãozinho Que a gente vai fazer É nove, dez Onze É onze ferros Onze, galera Eu preciso de onze Lá em cima Se não me engano Tem sete Então eu só preciso De mais alguns Beleza Mano, eu deveria ter feito isso antes De procurar iron De minerar Mas como eu tô adiantando Então não dá pra me adiantar Eu tô terminando o vídeo E gravando outro Terminando o vídeo E gravando outro Já pra dar aquela agilizada Aqui no procedimento Do proceder Então é Tranquilo Ele É Pelo bicho Aqui não tem arão não Hein, galera Olha, tem esmeralda Galera Aqui Ô, louco Tá, depois eu vou Aqui pra pegar Hein Caraca Eu encontrei esmeralda E não encontro ferro Incrível isso Agora que eu parei pra perceber Encontrei esmeralda Que é meio tenso De achar no Minecraft E não encontro ferro Boa Eu só preciso de pouco ferro Aí eu não Eu tô ferrado Literalmente Aí ferrou tudo, galera De literalmente ferrado Porque, né Eu só precisava de iron Isso não é isso Que eu não vou encontrar iron Tá, galera Eu encontrei aqui, ó Mais nove irons E lá pra baixo Tem lava Que eu percebi também Eu tava ouvindo barulho de lava Então, tipo assim Eu já posso ficar ligado Porque onde tem lava Dá pra gente fazer algumas coisas Com lava Caso a gente precise E tem Quando tem lava por perto Tem sempre diamantes Então é uma coisa Que eu vou precisar também De diamantes por aqui Tá, vou colocar aqui Olha só E deixa ferver aqui O que eu vou precisar mais? Eu preciso mais de esqueleto, galera Eu precisava encontrar O local que eu Que eu vim parar aqui Que foi por aqui Eu saí cavando E caí por aqui Eu não sei Onde foi Não apareci Eu preciso encontrar O local que eu vim pra parar Que eu saí cavando pra baixo E eu achei Isso tá aqui Pera aí Por aqui não é Tá, pode ser Tá, não sei Eu juro que eu não sei Pra onde eu vim, mano Mas eu tô ouvindo zumbi Isso eu tô ouvindo E bem Tá Eu juro Eu me perdi do lugar Que eu vim, galera Porque aqui é a nossa Minha base, né Óbvio Vocês já viram Quem assistiu o episódio Sabe Mas tipo Pra mim parar nessa base Eu tive que cavar E eu não sei Onde eu cavei Pra mim descendo até aqui Juro Tá, eu vou ter que subir Cavando lá pra cima De novo agora Porque aí Lá eu consigo Porque eu vou precisar Subir lá pra cima Pra mim poder Né Pegar meus itens lá E pegar tipo Bagulho de esqueleto Então vamos lá cavando E vamos chegar lá em cima Pra ir atrás de esqueleto, galera Show, galera Eu tô aqui em cima Já, já dei aquela agilizada Porque, mano Mas eu não queria ver Eu quebrando pedra E aproveita que já tá a noite Putz, eu não tenho espada Ai, caraca Ferrou Não tenho espada Agora que eu parei pra pensar Deixa eu ver Um espada aqui pra mim Um espada Vou fazer uma espada diária Porque eu tô com ferro Nossa, mano Essa formiga é chata, hein, mano Isso é louco Bagulho chata Já tá chata, galera Tá Eu não tenho sticks E nem madeira pra fazer sticks Beleza, né Eu vou pegar isso aqui logo Vou levar daqui Porque tem essas formigas chata Que elas acabam Ferrando e quebra Comendo tudo Todas as madeiras ali Que tem Então eu vou pegar Vou adiantar aqui Tem um baú aqui Será que é a casa De alguém aqui? Não tem nada Ai, o Creepy Ai Sai, Creepy Daqui Mano Eu preciso de osso Só isso, galera Só preciso de osso Cadê os esqueletos Daqui, mano Cadê os esqueletos Ai, tá aqui, ó Só falta de só OP também Não sei se em quanto de vida, mano Ai Pera Esqueleto OP Mano Por que tudo aqui é OP? Eu só queria entender isso, mano Não necessitava ser OP Ah Mano Ai, eu vou ter que subir Todo de novo Pra pegar Matar um esqueleto Pra matar Um funk Tá, vou aproveitar Eu vou fazer uma espada logo Porque, sério Eu peguei Boa Eu falo que eu peguei madeira E deixei lá no chão Aí eu ficava triste, mano Agora, eu juro Galera Tá, vamos agora Fazer a espadazinha aqui Mano, esse helicóptero Desse avião Tá, tem assim Pra ser feito Tá, tem o usar Ok, tá pronto Beleza Vou voltar lá pra cima Mata esse esqueleto Agora eu tô com raiva, mano Beleza Eu peguei aqui as farinhas de osso O osso, né Aqui, agora eu vou Vou transformar isso aqui em Bonimil Olha só Temos com muito Bonimil por aqui Eu vou dropar isso aqui Caraca, tem mais aqui Isso aqui rendeu, hein Tá Show Iron Beleza Agora vamos começar a fazer o nosso avião aqui A gente precisa de um bloco de Iron Tá, vamos fazer aqui um bloco de Iron Fechou Beleza Aqui Aí agora Esses iron aqui a gente não vai utilizar pra nada Só que eu preciso fazer o que? Uma enxada, galera Eu preciso fazer uma enxada Cadê? Preciso de sticks Esti Caraca Eu tenho sticks neste instante Que eu tenho feito a espada Mas eu acho que dá Não sei o que eu fiz Os sticks que vinha aqui Mas tá aqui Beleza Stick Que eu vou fazer uma enxada de pedra É Isso aqui não é Isso aqui é É terra não Pedra nova Sei lá Pedra é outra pedra Tá, boa Mano, tô com o inventário muito lotado Juro Tô com o inventário lotado Tá O que eu vou precisar agora? Uma fornalha Vamos fazer aqui uma fornalha Beleza Dropa isso Dropa isso daqui também E deixa eu ver o que eu mais preciso Só E agora é só colocar aqui Primeiro a gente coloca a enxada Coloca aqui o Deixa eu ver Caraca Eu esqueci onde ele Qual era os craft Tá Pera aí Aqui ó A semente Bone mil Aí a gente coloca aqui O bloco de iron E dois irons aqui Ih rapaz Não foi não? Por que não foi? Ah Volta a fornalha Né Ó E a fornalha aqui E boa galera A gente fez o nosso avião Caraca Que da hora Agora eu vou voltar lá pra cima Pra gente poder testar lá em cima E ver como realmente ele Tá Tô aqui em cima E vamos testar o nosso avião Já vai deixando muito like E Uou Galera Olha só que da hora Mano Que top Olha isso Caraca Mas eu só Primeira pessoa Até o avião Não tem como usar não É sério isso Ai Eu quebrei Tá É sério que não tem como usar Mano É sério isso Que eu fui um avião Pra nada Como é que eu entro Ah Tá Pera Hum Ih rapá Ah Eu preciso de gasolina Gente E é água Eu acho Mas dane-se Tá pronto o nosso avião Nos próximos episódios A gente testa Cadê ele Ai meu Deus Aqui No próximo avião No próximo episódio A gente conselha Eu faço a gasolina dele A gente voa Mas aí Pra assistir Eu curtir esse aviãozão Mano Vocês podem dar até um nome Pra ele Comenta aí o nome Pro nosso avião Deixa o seu like No vídeo Que é muito importante Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Se você não for inscrito ainda E é isso Era aquele abraço Valeu Falou Rio Fui